Olá, queridos amigos, estamos começando o novo livro da Bíblia, o Evangelho de João. O primeiro capítulo apresenta três cenas. A primeira cena apresenta o verbo como Deus, que se fez carne para habitar entre nós. A segunda cena apresenta o verbo sendo anunciado por João, que deu testemunho dele e o batizou. E na terceira cena encontramos o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Na primeira cena encontramos a preexistência do verbo. Estava com Deus e era Deus, diz o verso 1. Assim, todas as coisas deste mundo foram feitas por ele. E o verbo se fez carne, veio ao mundo para habitar entre nós e vimos sua glória. Além disso, o verbo cumpriu a função de fazer conhecer a Deus, o qual ninguém viu. João menciona que o mundo não o conheceu e que veio para o que eram seus e os seus não o receberam. O Filho de Deus foi rejeitado por seu próprio povo, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses textos nos fazem entender que todas as descrições sobre o verbo fazem alusão a Jesus Cristo. O segundo cenário apresenta a missão de João Batista, que foi enviado por Deus, diz o verso 6, para dar testemunho da luz. O texto faz referência ao verbo feito carne, ou seja, Jesus Cristo. No decorrer de sua missão, os fariseus fizeram muitas perguntas para descobrir quem ele era e por que ele batizava. João responde sabiamente e diz de si mesmo, Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. O texto menciona que no dia seguinte, João viu Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Além disso, ele afirma, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Sobre esse acontecimento, Deus revelou a João que esse sinal seria sobre o Filho de Deus. Bom, a terceira cena apresenta o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte ao batismo, dois discípulos de João tinham ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus. E decidem segui-lo. Um deles era André. Ele falou para o seu irmão Pedro e disse, Achamos o Messias. Mais adiante, Felipe e Natanael foram chamados por Jesus Cristo. Este capítulo primeiro revela a encarnação divina de Jesus. À luz de seu testemunho, João Batista anuncia a identidade de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Em resposta ao chamado divino, os discípulos abandonam tudo para acompanhar aquele que é a esperança do mundo. Hoje, o Senhor Jesus Cristo nos estende o mesmo convite dado aos seus discípulos. E aí, você aceita o chamado? Tenha um lindo dia. Com a bênção do Pai Celestial. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto